Esse ano, esse ano é a mulher, olha a mulher aí, é com ela que eu estou, todo mundo tá com ela. Eu tô de boa, tô sossegado, tô com ela agora, ela e não tô errado. A mulher disparou, disparou, disparou e o povo já falou, é com ela que eu estou. Por onde passa o comentário, cidade inteira e eu com ela tá fechado. A mulher disparou, disparou, disparou e o povo já falou, é com ela que eu estou. Agora é ela, todo mundo tá com ela, o povo aqui só fala nela, todo canto só dá ela. Uma mulher de verdade, todo povo quer, muita humildade e honestidade tem essa mulher. Agora é ela, todo mundo tá com ela, o povo aqui só fala nela, todo canto só dá ela. É uma mulher de verdade, todo povo quer, muita humildade e honestidade tem essa mulher. E vem pra trabalhar, vem pra trabalhar, vem pra trabalhar. Ou se vem, a mulher tá chegando, e olha o povo esperando E vem pra trabalhar, vem pra trabalhar, vem pra trabalhar Ou se vem, a mulher tá chegando, olha o povo esperando Olha o povo esperando, olha a mulher aí